Em uma iniciativa inclusiva, a Escola Balão Mágico abriu suas portas para celebrar o Dia da Família na Escola, um evento que promoveu a integração dos pais no ambiente educacional de seus filhos. O evento, que ocorreu na manhã desta quarta-feira, foi marcado por atividades interativas que visaram fortalecer os laços familiares. A diretora adjunta da escola, Márcia Lourenço e Kátia Preato, coordenadora pedagógica, comentam sobre o evento. Hoje estamos fazendo o Dia da Família na escola. Nesse dia estamos acolhendo os pais, as mães e os avós. E para as crianças esse é um dia muito importante, onde eles estão muito ansiosos e prepararam apresentações bem legais, como música, dança e poesias. Então, nesse momento, compartilhamos um pouco da nossa experiência, os professores relatam os projetos desenvolvidos pela escola e comemoramos também o Dia das Mães e o Dia dos Pais na nossa escola. Eles se sentem abraçados, o brilho no olhar das crianças e estar recebendo os pais aqui dentro da escola é um momento mágico para eles. Então, nós queríamos dar esse momento para eles, de estar recebendo os pais, a família deles aqui dentro da escola, dos pais poderem ver um tiquinho da rotina deles. Durante o evento, os pais tiveram a oportunidade de assistir apresentações, entender melhor os métodos pedagógicos aplicados e participar de uma confraternização, reforçando a importância da educação e um ambiente familiar positivo, uma satisfação que só as próprias crianças podem expressar. O que você acha de poder receber o papai e mamãe aqui na sua escola, onde você estuda? É muito bom. Muito legal? Uhum. O que vocês fizeram aqui hoje? Nós comemos salgadinho e comemos bolo. O que você acha de poder estar recebendo o papai e mamãe aqui hoje, onde você estuda? Legal. O que vocês fizeram aqui hoje? Só comeram salgadinho mesmo? Sim.